A gente precisa começar a prestar mais atenção no comportamento de meninos e meninas, entendendo aquilo que é natural e esperado para cada fase do desenvolvimento e aquilo que sinaliza que algo não está bem. Mudanças de comportamento são muitas vezes o único sinal perceptível que uma criança ou adolescente vítima de violência demonstra. Medo de algum adulto conhecido, medo de ficar sozinho ou sozinha com potencial agressor ou agressora, fuga de casa, evasão escolar, mudanças bruscas de comportamento ou de humor sem uma explicação aparente, comportamentos regressivos ou agressivos, comportamento sexual inadequado para a idade, sonolência excessiva, falta de apetite ou excesso de apetite. Se você souber ou mesmo suspeitar que alguma criança ou adolescente está sendo vítima de violência, deve denunciar por meio de um ou mais dos canais de denúncia existentes. Xingar, humilhar, praticar castigos físicos, deixar de cuidar ou desrespeitar a sexualidade são todas formas de violência que são proibidas por lei. Toda criança e todo adolescente tem direito à proteção integral.